Música Beleza, vou falar três palavras bem aleatórias, vai Vou soltar aqui e você vai assim Teri, teria Sobre o Bruno que saiu da cadeira Boçal Pode crer, pode crer Eu vim do olaria, o Bruno já saiu Não tinha saído se fosse da periferia Porque o senhor se fica lá, fica lá agarradão Pode crer que eu esqueci outra palavra, meu irmão Pode crer mesmo assim, vou fazendo a intervenção E vou ligando, chegando só na improvisação Pode crer que você não aguenta, vou comer a água Não, eu esqueci a água Outra é boçal, mano Boçal Ela não falou, mas é boçal Não, pelo menos uma aqui, eu me saio bem aqui Então, vou deixar vocês coletando o celular de boa De boa aí, ó De boa Do jeito que me ajudaram muito Nossa, é a Rádio Coreia Nossa Os caras em honra Olha o seu grupo Deixa o braço aí de quebrada Pode ir, pode ir, vai Suave Cara, só que... Essa pimenta nem é tão... Não Não, né? Nada Solta a cabeça, ela já começa... Já começa a pelar De boa Pode virar só assim Então, vamos lá Mais uma pergunta aqui Pensar Já é a última, né? A quarta, né? A última, né? Então, vamos lá Tipo, quando que foi que você começou a... Com esse negócio, tipo assim Vamos juntar a galera lá Igual vocês tem o seu projeto lá na pista Tipo assim, qual que foi o incentivo? Tipo, quem que deu o primeiro passo Pra vocês começarem? E tipo assim, teve aquela dificuldade pessoal Tipo, ali da região não querer Tipo, rolou um preconceito por causa disso? Então Quem começou Foi a galera do meu grupo mesmo Do IP A gente já tinha o grupo Fazia um mês Dois meses Mais ou menos E a gente... O duelo de MC lá no centro Tinha acabado Era na sexta Pai, tava rolando negócio de droga Pra caramba Ah, a pimenta tá regaçando Mas o que pega? Tava rolando esse negócio de droga Lá, pá No duelo E tava acabando A galera tava parando de fazer E a gente ia muito pro duelo Saiu do barreiro Toda sexta pra ir pro duelo Pra ir pra lá Era de leito ao mar lá Com a galera dos outros bairros também E a gente ia também muito no sarau vira-lata Que era no centro também Era na terça-feira E toda... O sarau vira-lata era de 15 em 15 dias A gente tava... Tô gado De sete Enfim, era de lei também Só que aí O duelo acabou E o sarau vira-lata Começou a diminuir a frequência Porque tava ficando muito cheio E não tinha microfone nem nada Era na rua E dava 300 pessoas Aí começou a ficar um pouco menos De todo mês Dois em dois meses Aí o que a gente fez? Ó, já acabou o duelo Acabou o sarau Vamos fazer um duelo aqui no barreiro É bom que nós não precisamos nem pegar o busão E ir pra lá, né? A gente já fica e curte o duelo aqui mesmo Aí a gente foi e juntou Marcou o evento lá no Face E fez o flyzinho lá O flyzinho marcado Não falei nada Hoje eu leio Dá até vergonha Os flyzinhos, velho Mas eram os que... Foi maiadão Muito ruim mesmo Mas a gente chegou lá, velho Na sexta-feira Não tinha... Não tinha caixinha de som Tinha só meu celular E aí brotou um maluco lá Com uma caixinha Que era mais baixa Que meu celular Que isso tem de nada, né? Aí rolou Foi, tipo, a primeira batalha Teve 22 MC Todo mundo rimou A segunda foi, tipo, 19 Todo mundo rimou também Depois a gente foi se organizando melhor Pra gente, tipo, poder pôr alguém pra cantar também Aí foi fechando, tipo, 16 MC, 12 Hoje a gente já faz só com 8 Dá 19 MC ainda Mas a gente faz só com 8 pra economizar tempo Pra poder pôr um pouco de show lá também Sim E, tipo, aquela competição que você ganhou lá Que foi fora Que campeonato Só é o Islã O Islã E, tipo, assim Bruto, né, mano? Nossa Quando foi o sentimento da lada Assim Rolava aquele friozinho de barrigão de começo Ah, você já tava, tipo Agora Agora eu já vou mais tranquilo Porque todo ano eu vou Pelo menos pra São Paulo Que é o brasileiro, né? Desde o ano que eu ganhei Todo ano eu vou Todo ano eu classifico Porque rola toda uma eliminatória Assim Tem o O Islã MG Que é aqui, né? Que esse ano vai Vai ter dois representantes O campeão e o vice E tem um Islã Em cada estado Tipo os campeonatos estaduais De futebol, por exemplo Aí quem ganha os Islãs do estado Vai pra São Paulo Disputar o brasileiro em dezembro Aí foi o que rolou Que rolou Todo um circuito E a gente classifica pro final do ano No começo, no primeiro Que a gente Assim, eu tinha Cara, era a primeira vez Que eu tava indo Assim, né, velho Primeira vez que eu andei de avião Primeira vez que eu fui pra outro estado Mó viagem Aí eu já tava tremendo E eu fui o último O último a ser chamado Eu acho Ou o penúltimo Eu sei que tava eu e um amigo meu Que chama Felipe Nikito Eu conheci ele nesse dia Ele é lá da Tibaia No interior de São Paulo A gente tava meio assim Nos dois nervosaçosos Pra ir, né, velho Os dois mais novos da competição E eu fui tipo o penúltimo E ele o último A ser tirado Nossa O nosso cheiro lá já tava tremendo E nós dois fomos pra final Ele ficou em terceiro Nesse ano Nesse ano Foi na hora Na França também Eu dei uma tremida Hoje eu já fico mais tranquilo Olha o cara na França Não é acostumado Sei lá No Rio Nossa No dia eu tirei o tênis Assim, tirei os trens Deitei no chão No teatro Teatro lá Mó chique, né Galera É, mano Eu dei o tênis no chão Porque lá Igual pendinho Esparrada Ó, ó Aí os caras olhando Tipo você Tipo assim Ó o Berne É, o Berne É, o Brasil Então vamos lá pra próxima Então, né Vamo lá Último roundzinho Tá preparado? Não preparado Eu posso esquecer de novo, né Tem um que você quer falar? Tem um que você quer falar? Violência? Não fala alto Não Cadê ataque da sua Para falar Tem um que você quer falar Aqui comigo Vai Cheguei Pode escolher as últimas três Cheguei Violência já escolheu Então essa daí já tá Já escolheu Vai Acende, acende Acende, acende Aqui já vai Nó, nó, nó Vixe Aham Para Violência, discriminação Costa Gold Nossa Eu sei o que eu estou fazendo Eu quero ver Quando você começar Eu vou soltar, hein É, só tiro do co Só tiro de co Nesses Costa Gold Vou fazer uma violência Porque isso aí é iPod iPod Isso aí não pode Eu chego aqui na rima E vou mandar no meu pagode Vou mandar no meu pagode Esqueci de novo A outra palavra Mas não dava o ovo Nem assim, irmão Era Costa Gold E eu sigo na sessão Assim eu faço só intervenção de poesia Sigo aqui rimando Eu tô sem na correria Sempre na correria É uma roupa gostosa Ela arde mesmo É, agora eu vou você Bora Oi Ah, foi bom Minha primeira Minha primeira foi até pior Que deu aquele Peraí Vamos ver Ah, vou pra você Que eu sou lá Vou ver É, parece que quer trocar de braços Não Ai Nem doeu nem foi, tanto louco. A chinelou, eu nem gostei por nada. Louco. E também tem um estúdio, também. Tem um estúdio nosso do Milionários da Bi-Juventude. É a banca, na verdade. São três grupos de rap do Barreto que se juntaram pra trocar trampo, pá. E também tem um estúdio lá que os manos fazem a produção de rap também. Faz produção de banda lá, quem quiser colar. Só jogar no Facebook lá, Porão Rec. E curtir, mandar uma mensagem lá que desembolar com os manos pra nós. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreve no canal. Olha o trabalho dele lá que eu vou pôr aí na descrição. Já é? É, mas o estúdio. E o estúdio que você vai vender o CD aí já? Pô, então, o CD tá em fase de produção. Nós estamos, tá faltando três músicas. Tem uma participação que é de uma outra cidade aí. Então, a pessoa tem que esperar a disponibilidade também. Mas até antes do fim do ano, se Deus quiser. É, até antes do fim do ano também. É, antes do fim do ano vai rolar. Esquenta não. Vou deixar as redes sociais dele aí, pra quem quiser seguir o trabalho dele e tal, fortalecer. Quanto são os horários lá na pista, lá pro pessoal que quiser comparecer lá? Pô, então, esse ano a gente ainda não voltou na pista, não. Então, a gente não marcou ainda a primeira batalha lá na pista. Mas, geralmente, é no sábado às 19 horas. É um sábado por mês. Aí a gente solta lá na página, né, velho? É só ficar lá na página. Qual é o nome da página? Coletivo Cabeça Ativa. Tudo junto, Cabeça Ativa, com um A só. É nóis, então. É só curtir lá que a gente solta os flys sempre. E a página do IP também. IP Intervenção Poética. Já é. E agora eu vou deixar vocês aí com um pedaço da música de João, do grupo dele aí. Já é. Manda o que você quiser. Barreiro Velho Oeste de vista e a de biveste é triste, mas nó resiste na playlist CDR. É trincamente dos pivete do Mangueira Castaneira das trincheiras do Teixeira Onde se mata uma fronteira num riscado de uma peixeira Lá na Vila Marieta não tem treta pra moleque. É que o mineiro é da roça na cuidada e seu moço não pisa no meu caroço Que eu passo com a carroça na cabeça e no pescoço, Joe. Respeito é pra quem tem. Pergunta lá no Cardoso, na pracinha da Febem O corre é cabuloso, os canas chegam nervoso Faz o papel de buzo Põe a arma no meu rosto e fala Que é pro meu bem Fala, que é pro meu bem Fala, que é pro meu bem Põe a arma no meu rosto e fala Que é pro meu bem Vou fazer, ó Colar com o russo do morada Que faz a rapaziada Não cair nessa cilada E na casinha da vovó Vou fazer, ó Colar com o russo do morada Que faz a rapaziada Não cair nessa cilada E na casinha da vovó É, nóis Família, que é cultura também Se inscreve aí, é nóis, hein Vem, nóis, fera 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 Vem, nóis, fera